O que nós estamos trazendo, buscando trazer para vocês é a consciência, né? É a consciência de você evoluir, né? Ou seja, a evolução, na verdade, é aquilo. Você veio para quê? Para quê? O que é que você veio fazer aqui? Então, é muito importante vocês terem essa clareza, essa dimensão, né? Porque se a gente não tem essa dimensão, a gente fica ali no limbo, sempre tomando remédio, sempre ficando ali com paliativos, né? E eu vou trazer de forma didática para vocês entenderem a importância do nível da coragem, porque às vezes as pessoas não têm ideia do que é a coragem, do que é o nível da coragem, tá? Então, vou trazer aqui um resumo que eu fiz aqui do David Hawkins para vocês perceberem por que nós batemos na tecla, né? De que o primeiro passo das pessoas que fazem o treinamento de reprogramação quântica e celular é levar todo mundo para o nível da coragem. Porque no nível da coragem, você começa a ir para aqueles 15% da humanidade que estão no caminho do poder. Abaixo da coragem é o caminho da força, né? É o caminho da doença, é o caminho da resistência, né? É o caminho do medo, né? É o caminho do orgulho, é o caminho da raiva, é onde nós somos levados por sentimentos de vingança, é o caminho do ego, ou seja, nós estamos prisioneiros do passado, não conseguimos acessar o nosso grande potencial de realizar milagres, né? Que é exatamente criar coisas disruptivas. Sair de um estado de doença para ir para um estado de saúde. Sair de um estado de pobreza para ir para um estado de prosperidade. Sair de um estado de ignorância para ir para um estado de sabedoria. Sair de um estado de burrice, né? Burrice espiritual para ir para um estado... Burrice e ignorância espiritual para ir para um estado de despertar, um estado de iluminação. A iluminação nada mais é do que você colocar luz nas suas sombras e você ter clareza, né? Passar a ter lucidez na sua vida daquilo que não faz mais sentido para você. Você ter a capacidade de sair das amarras do passado e aprender com o passado. Porque se você não aprende com o passado, é simples, o passado vai se repetir na sua vida. Então, essa é a questão principal, né? O passado é a nossa fonte de aprendizado e deve ser, mas não deve ser a nossa fonte de recorrência de ressentir o passado, porque senão você não sai dele. Senão o seu presente se confunde com o passado. Então, veja bem. O que é que é... O que é que marca o nível da coragem? Por que é que nós batemos tanto nessa tecla e é a primeira etapa que nós queremos... Nós temos levado as pessoas que estão fazendo o treinamento de reprogramação contra o celular. O outro nível, depois que você chega na coragem, nós queremos levar as pessoas para o nível do amor. E aí requer um trabalho ainda mais determinado, porque só 4% da humanidade estão vibrando nesse nível. Mas nós sabemos que isso é possível. E nós estamos aqui para isso também. A evolução significa passar por essa porta estreita. É por isso que Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Na verdade, é você que se escolhe. Você está escolhendo evoluir? Você está escolhendo, de fato, se curar? Você está escolhendo um caminho, um caminho do meio, como o Buda falou? Você está saindo dos extremos, né? E está buscando essa conexão maior, né? Então, veja bem. A coragem é um estado positivo no qual nos sentimos seguros. Destros, aptos, capazes, vivos, prontos para dar e amar, com o entusiasmo geral da vida. Nesse estado, sentimos-nos centrados, equilibrados, flexíveis, felizes, independentes e autossuficientes. Podemos ser inventivos, criativos e abertos. Na coragem, existe muita energia, ação, capacidade para deixarmos ir. Existe estarmos presentes, sermos espontâneos, resilientes, engenhosos e alegres. Nesse estado, podemos ser muito eficazes no mundo. O nível da coragem é muito útil no mecanismo da entrega. Olha só. É muito útil no mecanismo da entrega. Na coragem, sabemos que podemos observar os nossos sentimentos. Já não temos de os recear. Somos capazes de os gerir, de assumir a responsabilidade por eles. Assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Essa é uma marca da coragem. É o que eu chamo de adultizar. Se crianças não se responsabilizam pelos seus sentimentos. Quando nós estamos infantilizados ainda, nós reclamamos. Nós nos queixamos. Nós nos vitimizamos. Então, é muito importante que você tenha clareza sobre isso. Então, a marca da coragem é você se transformar em uma pessoa adulta. Você é 100% responsável pelos sentimentos, pelos seus pensamentos, pelas palavras que você diz. E aí você está apto também a ter poder. Perceber que o que você está manifestando e atraindo para a sua vida é uma responsabilidade também apenas sua. Quando você entra nesse jogo, você entra num jogo de uma pessoa adulta. Você respeita o espaço das outras pessoas. Você se conecta, busca incessantemente aquilo que traz sentido para a sua vida, que a gente chama de propósito e missão de vida. Já não temos de os recear. Somos capazes de gerir e assumir a responsabilidade por eles. Podemos aprender e aceitá-los e libertarmos-nos deles. Então, você se conecta, você aceita a sua realidade, entra no processo de aceitação e você também entra no processo de libertação, que é exatamente a transmutação. É esse papel da borboleta que se transforma, que se transmuta, que se liberta e voa. Estamos dispostos a correr riscos e deixa aí os antigos pontos de vista e explorar outros. É aí quando você tem a coragem de olhar para o passado e perceber que o que você escolheu em alguns momentos não faz sentido. Não faz sentido para um propósito maior. E você tem a coragem de mudar de opinião, de dizer, olha, eu sinto muito. Naquele momento, eu não tinha a compreensão que eu tenho hoje. Então, eu posso voltar atrás. Eu posso ter a humildade e a coragem, a coragem de assumir os meus erros do passado, de dizer, eu estou pronto agora para saltar para um nível maior de compreensão. Estamos dispostos a ser felizes e a partilhar essa experiência com os outros, porque às vezes as pessoas estão com medo de ser felizes. As pessoas estão com medo de ser felizes porque elas incomodam as outras. Então, elas ficam ali pequenas, ficam ali com aquela mentalidade, com aquela mentalidade pequena, ou seja, porque incomoda, incomoda as pessoas. Então, quando você entra nesse sentido, nesse caminho, você termina bloqueando, criando bloqueios para a sua evolução. Então, entenda que você está aqui, de fato, para evoluir e ser feliz. Muitas vezes é fácil dar o salto de qualquer um dos sentimentos inferiores para a coragem. E se nos limitarmos a afirmar a nossa coragem, para observar e gerir os sentimentos. Uma mera vontade de os observar, de começar a gerir, aumenta a autoestima. Então, a nossa autoestima vai aumentar no momento que eu tenho a coragem de olhar para mim mesmo, de expressar o autocuidado, a autorresponsabilidade, e ter a capacidade de assumir os erros do passado sem culpa. Culpa não vai te ajudar. Culpa não vai te ajudar. Sente vergonha, humilhação, não vai te ajudar. Sentir-se rejeitado não vai te ajudar. Você tem que... Isso é coisa de criança. São atitudes infantilizadas ainda. Na verdade, nós temos que olhar e dizer por que é que eu atraí essa realidade? Eu não tenho consciência por que é que eu atraí isso, mas isso é uma responsabilidade minha. Nesse momento, você está se abrindo para olhar para as soluções. Eu quero aprender. Eu quero saber por que é que eu estou atraindo essa realidade para a minha vida. Então, aí você entra num outro jogo, não de uma criança que reclama e que fica ali estagnada, criando a mesma realidade incessantemente, mas uma pessoa que está em busca de respostas definitivas, respostas que levem você para o próximo livro. Porque se você aprende com os seus erros, se você para de reclamar, de se vitimizar e aprende com os seus erros, você tem a oportunidade de acessar o campo da sabedoria. O que é a sabedoria se não aprender com o passado e não repetir os erros do passado? Se você não aprende os erros do passado, você os repete, porque a vida vai estar trazendo para você as lições que você precisa ter para ir para um próximo nível.